E aí pessoal, sou eu, CM437min e já mais um vídeo dessa vez estamos aqui com mais as aventuras de zero no Mega Man X4, a primeira temporada. E galera, a última vez a gente derrotou o Frostwaters e foi um nível muito fácil e hoje a gente vai no nível do Jet Stingray, que é um dos níveis que eu mais odeio nesse jogo. Porém, aqui está Jet Stingray, ele destruiu a cidade e escapou pelo mar. E é um dos níveis que eu mais detesto, realmente, base marinha é o nível que eu mais detesto. Por isso que eu vou salvar um estátua aqui, porque, bom, primeiro de tudo eu odeio Jet, esses Langer Chasers, que são também essas máquinas aqui, entendeu, do Mega Man X4. Nossa, eu detesto essas máquinas aqui, viu. É que tipo, entendeu, tem que ser muito preciso, entendeu, com isso. E já tem, entendeu, um rank, é, não, ah, se eu for pra cá, aí, é, que tem um, um tank, né, de coração, se você for pra cá, né, é, você não pode, entendeu, o que fazer, pra, pra você obter ele. Você não pode, entendeu, dar dash ou, entendeu, pular. Só pode, se você, entendeu, só anda nele, natural, sem fazer nada, e aí, por que eu fiz isso, peraí. Tá bom, pegando de novo, e vamos cair foda aqui. Por isso que eu odeio esse nível, galera, realmente, eu detesto esse nível aqui, viu. E você, entendeu, pular muito bem naquela hora. E, eu quero, entendeu, poupar aqui minhas vidas. Ah, e você pula nessa última e pronto, lá vamos nós. Pra área número 2. E essa só foi, entendeu, a minha fail. Muito bem. Agora, entendeu, nessa daqui, que estamos de fora do mar, que é um pouquinho mais complicada, né, e... É, eu odeio o Land Chasers, de novo. Esse nível aqui é muito rápido também. Ah, e o Jet Shingray. Tudo que só faz, entendeu, quando ele tá assim, né, você só dá um dash nele e ele já era. Bom, nessa parte aqui, porque, entendeu, tem uma outra que, bom... Ahn, é o chefe mesmo, entendeu. Ele só faz isso, entendeu, só pra que você gaste essa energia. Ah, que chefe péssimo. Tipo, entendeu. Qual é, meu? Eu quero não gastar minhas energias. Chefe mais estranho do mundo. Vai, meu Jesus. Ahn, pular aqui. Por quê? Se você pular na hora certa. Ai! É. Você ganha, entendeu, o seu outro tanque. Só que esse tanque aqui é especial, galera. Por quê? Esse é o tanque de energia. Como vocês estão vendo aqui no meio, né. Agora a gente tem um tanque de energia. Que isso abastece, né, o nosso tanque de vida, né. Que esse daqui é ao lado. Bom, sem mais de longas, vamos lutar contra a Jet Stingray. Lá vamos nós. Muito bem. Perigo. Lá vamos nós, galera. Preparem-se pro chefe ter o mais chato do jogo inteiro. Realmente. Ah! Ele está ainda atrás de mim. Já chega disso. Nós vamos cuidar disso agora. E é o que eu já vou preparar, Jet Stingray. Você é o inimigo que eu mais odeio nesse jogo. Realmente. Muito bem. Primeiramente, o que o Jet Stingray vai fazer, né. É usar esses caras aqui, né. O que eu só faço, né. É o seguinte. Você fica de trás dele, né. E você, entendeu. Como zero, você pode, entendeu. Usar a espada. A fraqueza dele, né. É o... Rientuzon, né. Que a gente pegou do... Nosso amigo Frosch Waros, né. Só que... A fraqueza, entendeu. Não funciona com esse cara. Porque... Bom... Em primeiro lugar, entendeu. É muito barro. Ele, entendeu. Ele está no muito alto pra, entendeu. Usar essa arma. E ainda bem que ele não deu o dash, né. Porque, entendeu. Ele fala muito... ZEYEAH! ZEYEAH! Quando ele estiver baixo, galera. Vocês usem, entendeu. A fraqueza dele. Que eu acabei de fracassar. Minha Jesus do Pai. Que hoje, entendeu. Tenha paciência com esse cara. Por favor, meu Jet Stingray. É que nem isso. Ah, Deus. Ah. E essas... E essas arraias aqui, né. Muito baixas. Essas vermelhas aqui, né. Dizem que a vida do chefe, entendeu. Tá muito baixa, né. Como vocês estão vendo já. Mas, entendeu. O Jet Stingray já tá quase morrendo. E eu não ligo pra isso. Eu só quero, entendeu. Que esse maldito vai pra baixo. Obrigado. Ô, louco. Jet Stingray. Obrigado por você ser, entendeu. Nessa maneira. E é isso, galera. Entendeu. Por Jet Stingray. Uh. Pensei que ia ser pior, né. Mas... Obrigado, né. É. E é isso. Pelo Jet Stingray. E acho que a gente tirou um nível, né. 100%. Viu. E com isso pegamos... Rienkwaku. É. Rienkwaku. Que na verdade não é um movimento, galera. É só, entendeu. É... Quando você tá pulando, né. Você pode realizar um dash no ar. E é isso. Bom. Não tem nada especial. E é isso, galera. Desenvolvimos ter o nível do Jet Stingray. Eu não acredito. Isso nem eu fui muito rápido. E temos o nosso primeiro tanque de energia, né. É. Que é entre a nossa vida. Muito bem, Jack. Estou aqui. Eu vou recaigar. Peraí que eu já volto. Tá bom, galera. Por que não mostrar o Rienkwaku, né. É. Na verdade, deu o dash no ar, né. Que é só isso, viu. Não tem nada especial. Porém, hora de eu entrar. Eu vou voltar aqui pra brigar meus tanques. Peraí. Muito bem. Como aquela batalha lá foi muito rápida, né. Bom. Vamos lá, então. O trem militar, né. Contra o meu pior inimigo. Slash Beast. É, galera. Slash Beast. Meu, meu Jesus. Qual é a minha paciência com esse cara. Entretanto, ele defende o trem militar que protege os suprimentos dos bons. É. Slash Beast. O meu pior pesadelo. Pelo menos, galera. Entretanto, eu fiquei lá, né. No nível lá do Frostbottles, né. E olha só. Eu já tenho, né. Meu tanque aqui carregado 100%. Então, entendeu. Eu tô já pronto, entendeu. Pra cá, viu. Entretanto, entendeu. Eu acho que o trem militar, né. É uma das lições, né. Que provavelmente é balanceada nesse jogo. Porque, bom. Em primeiro lugar, né. Tem inimigos aqui, né. Que a maioria da parte, né. São muito no solo, viu. Tipo, não tem, entendeu. É... Acho que só tem morcego, entendeu. Só que, entendeu. Acho que isso daí, né. Só na área 2, viu. De vez em quando, entendeu. Essa habilidade aí, né. Do Jet Stingray. Ajuda bastante, viu. Pra você, bom. É... Ir de, entendeu. De local pra local, viu. É. Só, entendeu. Usando o dash no ar, viu. Isso ajuda bastante aqui, viu. Mas... Outra maneira é você usar o dash no chão e pular. Bom. Qual seria o motivo disso? É, bom. O X, entendeu. Ao contrário, entendeu. Do zero. Ele ganha uma arma, né. Que eu esqueci, entendeu. O que era, viu. Realmente esqueci. Uff. Nossa vez, canhão. O ruim, né. Acho que... Dessa fase aqui, né. É esses caras aí, né. Que eles atiram, vamos dizer assim. É. Bombas pra você, viu. E esses morcegos, viu. Mas, sabe. A gente vai ver muito desses morcegos. Ah, meu Jesus. Ah, se vamos, viu. Eles são entre... Parece que os principais inimigos aqui, né. Bom. Se fosse com o X lá, né. A gente deveria esperar, né. Porque quem é mais começou zero, né. Então, não precisa. Entretanto. Hora do nosso mini-chefe do trem. Bom. Que acho que é um dos piores. Que é, entendeu. Outro. Um trem na armadilha, parece. Uff. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Ai, acabar, entreu com isso daqui. Uff. É. Uma recomendação é que você, entendeu. Acabe, entreu com esse mini-chefe o mais rápido possível. Porque, entendeu. Ele regenera as partes, entendeu. Do trem. Que é muito chato. E é. Mas é isso. Muito fácil, chefe. Hehe. Hora do estágio 2 do trem militar. Vamos nós, zero. Muito bem. Área 2 do trem militar. Uff. E... É. Toda vez, treu. Que você vai pra uma área nova, né. Sua energia é recarregada. Então, entreu. É. Bom. É. Deixa eu ver. Acho que não tem nada. Isso. Beleza. Bom. Esse vagão aqui, galera. Quando ele, treu, tiver uma coisa assim. Quer dizer que, entendeu. Dá pra gente quebrar ele. Só que, entendeu. Temos que ter uma armadura pra isso. Na verdade, entendeu. É um... É um veículo, na verdade. Veículo, entendeu. Cobô. É. Vejamos que... Ai. Eu odeio esses caras aqui, viu. Esses da Rapply Force, né. Que eles dirijam, né. Um tanque, né. Eu odeio esses caras. Entre tantos, isso daqui é a armadura que eu havia falado pra vocês. Que é essa daqui. Essa rosa aqui. Qual é o problema do rosa? Porque, entendeu. Muitos jogos tem que ter coisa rosa nele. Uff. Realmente, entendeu. Esse jogo é lanceado. Vamos dizer assim, né. Em termos de jogabilidade. Uff. Cuidar com essas bombitas aqui, né. E consiga sobreviver em todos os vagões. Porque, bom. Aqui é o container do coração, né. Ou, entendeu. Na verdade, entendeu. Um sub-tanque, né. E sem esse sub-tanque aqui, entendeu. Você não pode adquirir eles, entendeu. Se você não tiver armadura. Então, é. Então, entendeu. Sobreviver com essa armadura aqui, entendeu. Porque é muito importante. É. Então, entendeu. Sobrevive o máximo aqui, né. Com essa armadura, né. É o que eu recomendo. Uff. O ruim, entendeu. Essa armadura aqui. São aqueles caras lá, entendeu. Os que, bom. Como vocês viram, né. Aqueles lá de... Da repli-força. As armaduras, né. Que são muito chatos. Bom. É aqui, entendeu. Agora o trem vai parar. A nossa estação chegou. Ha-ha. Beleza, então. Uff. Mar e terras, galera. Mar e terras. E aqui, entendeu. Cuidado com esses morcegos infernais. Porque realmente eu odeio esses morcegos. E eu não quero, entendeu. Cair naquilo. É. Nessa coisa. Entendeu. E o que isso só faz, né. É... Dropar, entendeu. Uma bomba aqui, né. Entre todas, galera. Esse daqui é o último vagão, né. Então, sejam realmente cuidadosos aqui, né. Porque, bom. Eu não quero, entreu. Urgh. É. Acabar, entreu. Aqui nesse canhão. Urgh. É. Tem cuidado aqui no máximo. Bom. Vejamos. É. Estamos lá, acho que no último vagão, né. Então, vejamos. É, galera. Esse daqui já é o ponto já do chefe. E, oh, meu Deus. Já refrei, né. Toda a minha vida 100%, né. Uh. Tô com sorte aqui, então. Lá vamos nós lutar contra o Slash Beast. Que, provavelmente, de todos os chefes... Hum. Ele é o difícil do jogo, viu. Ele é realmente difícil pra mim, viu. Porque, bom. Ele é complicadinho, viu. Um pouquinho, viu. Entretanto, você ousa atacar a minha unidade? Hum. Eu vou me divertir muito lutando com você. E é isso, Slash Beast. Aparece, treu. Com esses... É, entreiou. Esses... Ah. É... Chutes aí, né. Que nem um doido maldito... Putz, meu. Pera aí. Ah, haha. Tá bom. Vou ter que sofrer dano nessa. É, porque entreiou, galera. É muito difícil esse chefe. Oh, meu Deus. Esse cara é. E ele é, meu. Acho que tem, deu. Tem um parâmetro pra esse cara. Só que tem, eu. É muito difícil. Porque, bom. Esse cara, vocês já viram, né. Ele adora pular pra caramba. Oh, meu Deus. Esse cara parece, entendeu. Tem alguma... É... Bebida energética. Ou, entendeu. Do leão. Alguma coisa do gênero. Ah. E o máximo, né. Que você pode fazer, né. Pra esses ataques, né. Ou você ficar no muro, né. Ou você... Ahn... Pode, entendeu. Vamos dizer assim. Ah. É. Ou você, entendeu. Pode ignorar. Com pulso. Ah, eu odeio esse ataque, viu. Realmente eu odeio. Porque, entendeu. Ele vai de um lado e outro. E é. Bom. Eu tenho que usar o tanque pela primeira vez na minha vida. É. E infelizmente. Mas não se preocupe. Esse cara já está quase morto. Se eu conseguir ficar ainda na mesma. Ah. Que coisa. Eu odeio esse cara. Ele pula, entendeu. Muito alto pra caramba. E... É. E você nunca vai saber, entendeu. O parâmetro dele. Ou, entendeu. É. E esse, entendeu. Esse daí é o contra-ataque do cara, viu. Ah. Mas ele já está quase morto. Ah. E é isso. Ele já está quase mais um. Aí, já era. Ah. Meu Jesus. Cara, entendeu. Dá muito nervo em mim, meu. Mas é isso. Slash Beast já era. Ah, galera. E ele é um, né. Dos Mavericks da Apple Force, meu. Porque da Apple Force, né. Um é o Frost Warros. Outro, entendeu. É o Jet Stingray. E outro é o Slash Beast. O outro é o Storm Hour, entendeu. Lá no nível da Forças Aéreas. E tem mais do outro dois, né. Que a gente vai conhecer ainda. Entretanto, aprendemos o Shipuga. Na verdade, entendeu. Quando você está fazendo dash, né. Você pode executar um ataque, né. Com sua Blade. É. Que isso. Hã. Nada especial. Porém, galera. Acho que é isso para o episódio de hoje, né. Dia das Aventuras de Zero em Mega Man X4. Espero que vocês tenham gostado. Galera, a próxima vez, né. A gente vai. Bom. No nível do Web Spider. É. Que é esse daqui. O primeirão. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se no meu canal se você gostou dos vídeos e mais outros. E até lá. Sou o CM437 dizendo para vocês que... Meu. Esse Ice Beast aqui foi complicado, mas tá bom. Mesmo para o Jetsteam Grey. Mas nem foi fácil. E é isso. Falou. Tchau, tchau. Fui. E aí 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 E aí